Digamos que você case, tem dois, três filhos e ainda tem a sogra e o cunhado para levar para passear e precisa de um carro de sete lugares e não quer abrir mão do seu motor muito potente? Pois bem, temos um carro bem familiar que não abre mão da esportividade e da performance. Vamos conhecer hoje a nova versão do Jeep Commander, agora com 272 cv de potência. Olha só, claro que está todo mundo querendo dirigir esse carro e eu também, mas antes disso vamos aqui conferir as mudanças no visual, que ele ganhou aqui detalhes em dark chromo, que é esse cromado um pouco mais escurecido. Você pode também ver a nova grade que deu esses elementos na horizontal e também tem uma pegada meio Grand Cherokee, né? Na lateral, a novidade são as novas rodas de 19 polegadas e também esse detalhe com os freios pintados em vermelho, tanto na dianteira quanto na traseira. Vale lembrar também que nós temos aqui um novo ajuste da suspensão e também novos freios. Claro, porque temos aqui um motor muito mais potente, então precisa ter um ajuste diferenciado da suspensão para ter uma pegada mais esportiva e para parar esses 272 cv, novos freios, agora também maiores. Na lateral nós temos esses detalhes também que geralmente são em preto pósco, pintados na cor da carroceria, como é a versão Overland. E de cara você já pode perceber a nova cor para o Jeep Commander, que é o Stingray. Como é que você vai perceber nas ruas que o Commander tem esse motor mais potente? Por um detalhe, quer dizer, dois, dupla saída de escapamento, como você pode ver aqui. Se você ver isso aí, com certeza é o Jeep Commander com motor Huracan 4. E uma das novidades aqui também para o Jeep Commander é que ele passa a ter uma versão com cinco lugares, a versão longe de tudo. E tem muito mais novidades que você vai conferir a partir de agora, porque eu vou dirigir. E agora estamos iniciando aqui o nosso teste no Jeep Commander Blackhawk. Com o nosso amigo, claro, Edson Moura, que já participou do teste do Compass também. Continuamos por aqui, até porque você não ia me abandonar aqui no Uruguai, né? Jamais, jamais, jamais. Olha só, assim como o Compass, ele também está equipado com esse motor Huracan 4, com 272 cabal de potência, 40 kg de torque, câmbio de 9, velocidade de câmbio automático e tração 4x4. Ou seja, você tem aqui o melhor de dois bundos. Um carro familiar, com sete lugares. Espaçoso. Espaçoso, tecnológico, seguro. E também tem a esportividade. Teve ajuste na suspensão, né? Sim. Para deixar essa pegada mais esportiva, não é só questão de motorização não. A suspensão também é muito importante nesse processo. Freios também. Os freios também, que são novos, são maiores. Inclusive, tem esse detalhe pintado de vermelho, as pinças de freio, que são freios nas quatro rodas, inclusive, né? Suspensão independente nas quatro rodas também, né? Outra característica bem interessante da Jeep é ter essa suspensão mais confortável. Mas aqui ela tem um pouquinho mais de esportividade. Ou seja, ela é um pouquinho mais rígida do que as outras versões do Commander, né? É outra proposta, né? Exatamente. A gente tem que entender cada proposta. E características específicas. Por isso que é bom você ter opções, né? Outra coisa que a gente questionou ali, né? Durante o teste do Compass, sobre os modos de condução. Cara, esse carro não tem modo de condução? Modo econômico, modo esporte, modo isso, modo normal? Modos que existem no Compass, nas versões com motor flex, né? Turbo AT270. Mas por que não tem nessas? Porque essas já são esportivas por natureza. Então não tinha sentido você colocar um modo eco no motor de 272 cavalos. O modo esporte no carro que já tem esportiva. É, exatamente. Não faz sentido. Então, durante o intervalo aqui, a gente conversando, descobrimos que não precisaria de ter um modo de condução. E caso alguém queira, ah, mas eu quero um carro, eu quero um Compass com modo de condução. Então você tem as opções com o motor todo flex. Obrigado. Edson Moura, a gente acabou de testar esse motor também lá no Compass e sabe que é um motor realmente muito potente, o motor já está presente em outros produtos da marca, mas eu acho que casou muito aqui no Comanda. Casou, casou bem e assim, a gente tem, claro, comparando o Compass e o Comanda, são SUVs de categorias diferentes, né? Esse daqui já é um SUV maior, do tipo D, né? O D SUV, então você tem um peso maior aqui. E aí, claro, se você está oferecendo um motor mais potente do que já tem os oferecidos, né? Seja o flex e seja o turbo diesel, você tem uma dirigibilidade ainda melhor no Comanda, né? Exato. Eu gosto muito do Comanda por todo esse seu desenho quadradão, sabe, curto demais, acho que é bem característico de Jeep, né? Mesmo ter esse desenho mais quadradão e agora com essa esportividade a mais. Mas vale lembrar também que, ao contrário do que falavam na internet aí, a motorização diesel não vai sair de novo. Não vai sair. Continua com uma versão, mas continua. Que é a Overland Diesel, né? Aqui no interior também conta com um novo painel de instrumentos digital, né? Com o novo grafismo que tem várias informações aqui para quem gosta de esportividade. Você tem também a questão da segurança que não dá para abrir mão quando a gente fala de SUV, porque a gente lembra a família, lembra a viagem, lembra, enfim, dia a dia, passeio. Então tem que ter segurança, né? E um dos recursos mais interessantes que temos aqui, que é novo inclusive, a centralização de faixa. Já tinha correção de faixa, né? Já tinha manutenção, né? Correção, mas assim, aqui a gente centraliza a faixa. Além disso, também tem esse volante que é capacitivo, então ele vai reconhecer se você retirar as mãos do volante. Ele vai ter um alerta ali sonoro e, claro, vai avisar para que você coloque as mãos do volante. Por favor, né? Por favor, exatamente. Para ter mais segurança em todos os momentos também. Tem outros recursos como alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e também frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas também. Então é segurança para quem vai aqui e para quem está ali fora de fora também. Sabe outra coisa também que nos dá segurança? Uma garantia de 5 anos. É, isso é bem legal, né? Foi. Eles conseguiram ampliar, inclusive, para todos os modelos fabricados no Brasil, a garantia de 5 anos. Isso é muito bom. Renegade, Compass, Commander com garantia exatamente aí extra de 5 anos. E o detalhe, não é só para novos veículos que estão sendo vendidos a partir de agora, não. Retroativo para veículos, né? Como a gente tinha falado no Compass, retroativo para veículos também comercializados desde 2022. Modelo 22, né? Desde 2021 sendo comercializados. Vamos falar um pouquinho também sobre conectividade. Todo mundo está aí com o celular na mão a todo momento, mas quando você estiver dirigindo, deixa o celular aqui, ó, carregando nesse carregador do celular por indução, porque ele vai estar conectado sem fio à sua central multimídia ali, ó, com espelhamento total, com seus aplicativos. E aí você pode mandar comandos para a sua Alexa de casa obedecer, ou seja, ligar a luz, né? De repente abrir alguma porta, o que você tem configurado lá para a casa inteligente. E o contrário também serve. Toda a Alexa de casa, antes de sair, Alexa, ligar o meu comando, é? Ligar o meu Compass, ele vai ligar para climatizar. Agora o Jeep Commander tem seis versões disponíveis e a versão de entrada tem cinco lugares. Pois é, é uma novidade, porque desde o lançamento o Commander sempre foi sete lugares. É, foi pensado para isso. Foi pensado para isso, mas como é interessante a montadora ouvir os clientes, porque veja, mesmo os clientes que compravam as versões de sete lugares, muitos deles não utilizam no dia a dia os sete lugares. E aí acabava deixando, enfim, virado esses bancos para ter um espaço de carga. Mas é claro que não tem um espaço total de carga. Então a partir de agora, é, porque os bancos mesmo dobrados, eles ainda tem, ocupam o espaço ali, né? Obrigado pela participação. Estamos sempre juntos, é só chamar que a gente está por aqui. Com certeza, eu também estou invadindo lá o página do Sarau do Live, quase toda semana eu estou por lá também. Todos os dias estamos lá no Instagram e também no YouTube. Valeu, fique na paz!